Isso queima muito Quem quer fazer uma loja Quem quer fazer um Instagram de Tipo até gente de um podcast Você acha que essas coisas são muito prejudiciais Vale a pena, não vale a pena São, viu? Demais Não tem outra forma de dizer Prejudicial Prejudicial demais, não tem nem como Porque pelo simples fato de você comprar seguidores Você não tá trazendo pessoas que se interessam Pelo seu conteúdo e não vão curtir nada teu Por isso que é super normal ver Perfis com 5 mil seguidores Não vai ter 3 likes na foto Entendeu? Sem nenhum comentário Nem nada, vai abrir os stories da pessoa A pessoa que tá usando Tem 50 views só Aí não é uma audiência Que é engajada É só número Que não vale a pena Mas vale a pena ali, é um trabalho mais difícil Mais chato, você construir Uma audiência do completo zero É um trabalhinho mais chato Mas é um trabalho que no longo prazo Vai te render bons frutos Porque lá vai ter pessoas que gostam da sua marca Que gostam do seu produto E que tem a possibilidade de comprar Comprar de novo E indicar o seu produto pra novas pessoas É, o que eu percebo às vezes é isso E não necessariamente às vezes a pessoa fica Porque gosta de vocês Ela deixou de gostar A vantagem do crescimento orgânico Porque ele é muito verdadeiro, né? Exatamente Ah, e o mesmo vale pra Instagram Pra Instagram não, pra sorteios Sorteios, né? Sorteios Sorteios, sorteio assim É aquilo É pessoas que te seguem Porque estão Que começaram a te seguir Porque vão ganhar alguma coisa Mas não porque gosta de você Entendeu? Tanto que Quando começa a seguir Já fala Ah, parou Acabou Não ganhei o sorteio Vou deixar de seguir isso aqui E aí Diminui o número de seguidores E aí perde o O engajamento E aí afeta a sua distribuição orgânica Então às vezes Por exemplo Por mais que Por exemplo Eu faço um sorteio Aí vai ganhar 100 seguidores Desses Tem uns 15 Talvez deixe de me seguir novamente Então no final Eu ganhei 85 Por exemplo Só que são 85 Talvez realmente Não esteja muito interessado No que eu tenho a dizer Só entrar na praça do sorteio O Instagram vai fazer uma conta Meio que Como ele tem 85 pessoas a mais Então ele deveria ter mais likes Exatamente O Instagram Ele calcula E aí eu tô colocando coisas piores Na publicação Ele calcula Ele calcula a taxa de engajamento Através do número de seguidores Que você tem À medida que você Aumenta seu perfil Ou sua taxa de likes Nas fotos Comentários Visualizações Nos stories Tem que crescer junto Entendeu É natural de acontecer Se às vezes não Às vezes ali teu conteúdo Caiu mesmo E aí cai o número ali E você precisa Dar uma guinada ali Pensar numa forma nova De chamar a atenção das pessoas Tanto que por exemplo Quando tem aquelas figurinhas Do Instagram Sabe Que geralmente aparece lá Por exemplo Ramadã Todo ano tem A figurinha do Ramadã Ah tá Não que você vai colocar Exatamente Todos os livros Exatamente A maioria ali Faz algum conteúdo ali Faz alguma chamada Pra ação Pra algo ali Pra trazer essa galera de volta Porque às vezes é normal mesmo A pessoa perder interesse No conteúdo Porque às vezes fica só naquilo Nossa Tá só naquilo A pessoa tem que inovar A pessoa tem que inovar sempre Tem que falar de outra coisa É Tem que Aí algumas pessoas fazem isso Pra trazer de volta o engajamento Entendeu E é um período muito útil ali Pra também Então divulgar teu serviço Ó Garanta que Por exemplo No dia lá da eleição É Tava aquela figurinha do meu Voto tem poder Eu não fui besta Peguei uma arte da camisa do Brasil Lançamento disponível Coloquei a figurinha lá É aquilo Todo mundo ali Se matando por política Eu quero Me dê Tem aqui Você quer Mostrar que participa Desse movimento Desse clã Eu tenho O que você precisa Pra mostrar isso Otávio Duas perguntas Uma do Paulo Mais uma vez Ele tá interagindo aqui com a gente E uma outra minha Porque eu vou dar uma guinada no assunto Que eu vou falar um pouquinho Da hora do Demolay Que você comentou Tá Ele perguntou Se sua loja tem site Ou só trabalha com landpages A minha loja ainda não tem Nem site landpages É só pro Whatsapp mesmo Só pro Whatsapp Você quer deixar seu contato E o Instagram Sim Qual é o seu contato Caso ele queira entrar Falar com você Então Do meu Whatsapp pessoal Ou da loja O que você preferir Ah Pode ser Você também tem uma Uma agência de marketing digital Não tem? Exatamente Eu atuo com isso Fala das duas É Tá Pra você Garantir seu manto De futebol Ali pra Copa Argentina Da Argentina não Da Argentina não Por favor Se quiser tá vendo Mas Se quiser até ver Mas não vou Não vai ter desconto Exatamente É É É o número do Whatsapp É 353140402 E caso você queira Adquirir uma assessoria De marketing digital Completa aí Pro seu negócio Com Com posts É Posts pro feed É Gestão de tráfego É Marketing analítico Ali pro seu negócio Pra ver qual Tipo de conteúdo O seu público Mais gosta Porque é aquilo Não adianta nada É só postar Tem que testar Coisa nova Pros coisas novas Pro seu pool Pra ver o que Que a sua audiência Curte E ali E analisar as métricas Exatamente É difícil pra caramba Pra quem não conhece Exatamente Pô Compartilhamento Salvamento Comentário ali Número do Whatsapp Tá também 3599286199 Só chamar lá Tem os dois Os dois tem Instagram Não? Sim A loja é Otv.store Que nem eu já disse E o Instagram Da minha Empresa de assessoria E marketing É TigerXMD TigerXMD TigerX Tiger de tigre Isso Porque eu gosto muito Do arquétipo de tigre TigerX Ponto TigerXMD 100 pontos MD 100 pontos Olha Tiger que é tigre X né E MD de marketing digital Exatamente TigerXMD Exatamente Tá aí Pra galera Ah você digitou aí? Digitei aqui Ah espertinho Parabéns Muito bem Obrigado Mandei aqui ó Da loja que eu mandei mais cedo E o TigerXMD E o meu Instagram pessoal É octavio.jaqueta Deixa eu pôr aqui também Não show Que também se quiser entrar em contato por lá Você tá sempre disposto É claro Tô à disposição ali pra te atender tranquilamente Responder suas dúvidas Ó O Paulo mandou outra pergunta aqui Ele perguntou Quais são as suas métricas principais do Meta Pra verificar se sua campanha está boa? Bom É A gente sempre vê A questão do Das conversões né Obviamente A gente tem que tá de olho nelas Você fala tipo Daquele A conversão É Necessariamente Quantas pessoas viraram leads Ou compraram produtos Ah sim Lógico A gente tem outros Outras métricas que a gente olha Mas a gente gosta de olhar O principal Que é as conversões Você tá convertendo Beleza Mas tem outras métricas que a gente olha Como CTR Que é Click to rate Que é a taxa de cliques Que o seu anúncio tá tendo Tipo É Quando o seu anúncio teve a impressão E você Clicou ali Você aumentou o CTR Entendeu o quanto Sei lá Se o CTR é 2% Quer dizer que 2% das pessoas Clicaram naquele anúncio É Taxa de carregamento de página Então a gente vê isso Porque as vezes A página tá muito devagar pra carregar E aí a pessoa acaba pulando fora Não adquirindo produto Porque demorou muito pra carregar Entendeu Demorou demais E desistiu da compra Desistiu de saber o que que é Entendeu Então Conversão CTR Taxa de visualização de página Você acha que esse CTA Que todo mundo fala Que é chamada pra ação É É importantíssimo Tem toda a publicação O que você for fazer Depende Depende da publicação que for Depende do que você for fazer É Porque assim Toda a publicação ali Que você vê Nos profissionais de marketing A gente fala Comenta aqui o que você acha Qual sua experiência É que é uma chamada pra ação É isso é uma chamada pra ação Que é pra Pra assim Gerar um engajamento ali Entendeu Pra E o produtor de conteúdo Pra ver o que que a doença dele precisa Tá precisando Tá precisando Pra ele poder oferecer Pra ela Entendeu É É ali que ele pode ter ideia De posts Depoimentos de clientes Então por isso que eles sempre É Fazem a A CTA A gente faz Pra ter ali Um ganhamento Porque é aquilo Ah Poxa Legal Conteúdo Acabou A pessoa não vai Um vídeo pra comentar Não vou falar nada sobre Eu acho que é importante Você fala Só comenta comigo Aí o cara Ah então beleza Vou comentar Porque as vezes você Tá óbvio que ele pode comentar Mas você não tá pedindo pra ele comentar Talvez ele não comente por isso Exatamente É que nem o canal de Youtube lá Que o pessoal Mesmo que seja muito óbvio Todo canal de Youtube faz Ah se inscreva no canal Ative o sininho É Seja membro É algo ali Que assim É importante você fazer Pra lembrar Às vezes o telespectador Que tem essas opções Entendeu Pra acompanhar mais conteúdos Como esse E te agregar mais A sua vida Siga a gente Acompanhe nosso perfil Se inscreva Deixe seu like Comente o que achou do vídeo Entendeu São aquelas palavras De comando mesmo Então antes da pergunta O que você vai fazer Se inscreva no canal Curta esse vídeo Espalhe o link Deixe um comentário E interaja conosco A gente agradece E aí O que você ia falar A minha A minha outra pergunta Antes de eu ir pro assunto Da Ordem Moley Era quais são as principais lições Não lembro se você já falou isso ou não Mas se sim Recordemos É As principais lições Que você tirou Do empreendedorismo Do zero Uff Nossa É muita Vamos lá Três São muitas Três Vamos lá Eu acho que você vai falar Três coisas Pro jovem empreendedor Quais seriam três É Primeiramente Paciência Paciência Isso Paciência 27 Lembre-se da regra 1 e 2 Isso Tipo isso Mas lembre-se Tenha paciência Que nem o Ciro falou Não vai ser uma jornada fácil Não vai ser uma jornada rápida Entendeu? Não se iluda Vendo Sei lá Nossa Esse cara aqui Que eu acabei de ver Na internet Ele conseguiu 15 mil reais Mas em um mês Em um mês só Esses aí são casos Que acabaram acontecendo São fora da curva Entendeu? Isso também acontece Que acontece Mas não acontecem sempre Entendeu? Não é porque não aconteceu com você Que isso quer dizer Que você vai ser um fracasso pra sempre Então tenha paciência Certo? Vá com calma Mas não vá com pressa Pra não Não tropeçar Não tropeçar Exatamente Vá com calma Curta o processo Como todo mundo fala Curte o processo Vai tranquilo Segundo ponto Sempre separe Dinheiro de pessoa física De pessoa jurídica Pelo amor de Deus Isso é importante Sempre faça isso Porque Se você misturar Dinheiro da sua pessoa física Com o dinheiro Do sua empresa Dá problema Dá problema Porque Você fica louco Você fica louco Você fala Pô, mas peraí Tem 140 aqui E tal Essa saída aqui é do que? Essa saída Do que que foi? Nossa Entendeu? Você fica louco Então Separe o dinheiro Da sua pessoa física Da sua pessoa jurídica Entra aquela bolada E depois a gente começa a pagar E falta o dinheiro da luz Você fala Exatamente Eu achei que tinha tanto dinheiro Exatamente Você não separou Você foi se perdendo Você foi se perdendo Você foi se perdendo Você vai lá Pô, ganhei 10 mil reais Nessa venda aqui Pô, legal Eu vou Vou comprando minhas coisas Aqui De repente Aí de repente Acontece um negócio Que precisa na sua empresa Rapidinho ali Precisa repor estoque Você vê Não tem dinheiro Porque você gastou tudo Na sua pessoa física Em coisas Foi pra balada E tal Exatamente Então Saiba separar Dinheiro de pessoa física De pessoa jurídica E tenha gestão Do seu dinheiro Saiba gerir ele bem Tenha uma porcentagem guardada Pra poupar Uma porcentagem guardada Pra investir Uma porcentagem guardada Pra possíveis despesas Reserva de emergência Isso Exatamente Terceiro ponto Pelo amor de Deus Antes de iniciar um negócio Na verdade eu vou dizer quatro Mas terceiro ponto Pelo amor de Deus Consulte um contador Porque falar pra vocês A questão do Tributária Tributária do Brasil Ah beleza Eu lembro que eu Fiz o MEI Pelo MEI fácil Eu fiz em 15 minutos Já tinha o número do MEI Paguei lá a taxa Pra fazer e tal Beleza Aí Eu não sabia Mas pra poder emitir Nota fiscal Eu tinha que ir pra lá Pra Lá não Esqueci Mas é lá na Marechal Não é receita estadual Não Postos fáceis lá É postos fáceis Alguma coisa municipal Aí eu tive que ir lá Pra poder emitir nota fiscal E aí quando eu cheguei em casa Eu descobri que eu tinha que pagar a DAS Exato Que é um imposto Eu fiquei cinco meses sem pagar a DAS DAS é o que mesmo documento Ah é tipo De acratação É tipo um INSS do MEI INSS do empreendedor Aí tudo ficou meio difícil Ficou tudo meio difícil 500 reais assim ó Sumiram no mapa É É É verdade Porque o MEI fácil Você abre com uma tranquilidade muito grande É Só que todo mês Você tem que pagar esse DAS E todo ano Você tem que declarar O imposto de renda Tem que declarar o DAS DAS N lá Todo ano também E aí todo mundo Abri meu MEI Pegou o CNPJ Acabou Acho que acabou Foi exatamente assim que eu fiz Então rapaziada Antes de abrir qualquer negócio Consultem um contador Que ele vai te deixar Por dentro de tudo Que você precisa pagar Para estar em dia Com a receita Com o governo E eu recordando Falando de receita A gente tem que se atentar Que é receita estadual E federal É São duas receitas pessoal Exatamente Tem que estar por dentro de tudo E quarto ponto importante Sempre faça uma pesquisa de mercado Antes de começar qualquer negócio Veja ali Quais são as principais empresas Que você vai Porque assim Seus concorrentes Você fala? Exatamente Não é nem de concorrentes Mas podem ser concorrentes no futuro Mas veja o que as principais fazem Certo? Porque se elas fazem É porque dá certo E se inspire nelas Não replique Se inspire Entendeu? Veja ali um conteúdo que ela faz Pô gostei desse tipo de conteúdo Sei lá, vamos supor que a empresa Que é a número um do seu mercado Posta notícias Algumas Porque Algumas acontece isso ali, né? Pra gerar um conteúdo Pra agregar valor Sei lá Pô, vou postar notícia também Mas não notícia desse tipo Posso postar notícia de outra coisa Que aconteceu no nicho ali Dá um exemplo em relação a você Por exemplo Você entrou na Netshoes? É isso? Ou você entrou em outro lugar Pra 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 se inspirar Tipo Globo Sport Sei lá Então, pra Pra loja Pra OTV Eu Eu entrei na Nesses portais grandes Na Centauro, Netshoes Eu fui ver Eu fui ver como é que funciona O site deles E depois eu falei Pô, mas Ainda não é o momento De eu investir nisso aqui Porque, pô Fazer uma landing page ali É carinho Agora fazer um e-commerce É mais carinho ainda Não, porque não é fácil Tem que fazer sessão Tem que pegar produto por produto Foto por foto Descrição por descrição Preço por preço Colocar check-out em todos Não é Não é tão facinho assim, não Então você precisa Falei Pô, então vou ver no Instagram Aí eu fui vendo Outros perfis do Instagram Vendo perfis da Centauro Como que ela agia Perfil do Netshoes Entendeu? Se eu quero abrir uma loja no Instagram Vou olhar perfis no Instagram É, fui ver as concorrentes Tudo o que é que elas fazem Aí eu fui conhecendo Outras empresas De camisas de time Que também faziam ali Eu falei Pô, mas todo mundo Faz a mesma coisa Só posta Catálogo Perfil catálogo Camisa do Brasil Disponível Tamanho PMG Dinheiro, pix Ou cartão 160 Não que na minha loja 160 Mas assim que eles fazem Aí ele só copia Cola Só troca o nome E coloca lá Um tanto Posta um tanto de foto No mesmo dia E nunca mais aparece no perfil Entendeu? Perfil catálogo Isso assim Não engaja Não dá certo Entendeu? Existem perfis grandes Assim também É Com muitos seguidores Isso aí Talvez o único engajamento Que dê certo nesse sentido É quando já tá consolidado Né? Né? Quando já tá consolidado Quando a marca já é grande Quando a marca já é conhecida Isso Nem precisa preocupar A pessoa nem se preocupa muito Entendeu? Mas é possível Ter resultado muito melhor Se você Ter um olhar Um olhar especial Ao digital Às mídias Entendeu? Entendi Bom, então vamos recapitular Paciência Procurar Eu não sei na ordem Procurar o contador Ah não Separar a pessoa física Da jurídica Isso Separar de ter gestão Ter gestão do dinheiro É Ter gestão do dinheiro É dois Três Procurar o contador E quatro Fazer a pesquisa de mercado Exatamente Tem muitas lições aí É não Sim, são só Nossa É muito assim Mas é que Só vai aprender Apanhando De sono perdido Ah, já foi Foi cabelo perdido A quinta Que eu vou falar Procure o Otávio Se você quiser Pular os detalhes De degraus Já começa um degrau Mais pra cima Já que você tem a assessoria Exatamente O Otávio já passou Por tudo isso Falou Otávio, e aí Me ajuda aqui então Começa Porque é o que a gente Sempre comenta Você não necessariamente Precisa começar Do degrau zero É Talvez você não tenha Condição financeira De começar do degrau Trinta Mas às vezes Alguma coisinha Você já consegue Num degrau Quatro Cinco Isso já te dá Um plus Tudo depende Da captação De recursos Que você fez E das pessoas Que tem em volta De ti Sim Entendeu Estar com amigos Que te agregam Entendeu E importante também Outro fato É você fazer Captação de recursos Você captar recursos Seja trabalhando Final de ano Tá aí Lá no shopping Tá cheio de pessoas Cheio de empresas Procurando pessoas Pra fazer extra Pra fazer temporário Entendeu Você consegue fazer Uma graninha E consegue investir Em alguma coisa Pra você Entendeu Você começa ali Sei lá Trabalhando Três Dez dias Você já consegue Dependendo da média Ali do Do shopping Você consegue fazer Uns seiscentos reais Entendeu Você já consegue Investir em alguma coisa Sim Entendeu Então Sempre lembro De Tô sempre trabalhando Ali Se você não tem Um recurso ali Se você não tem A quem recorrer Se o banco Não quer aceitar Te dar empréstimo Se Se seus pais Não tem condição De ajudar no negócio Porque tem muitos Negócios Que os pais Que tem uma condição De vida melhor Que conseguem Dar esse benefício Pro filho De poder investir No negócio dele Pra ele conseguir Dar esse primeiro passo Mas alguns ali Como é na maioria Como é na minha Tem que ir atrás do teu Tem que buscar Pra conseguir investir Em você No seu negócio Pra poder crescer mais E não é impossível Pode ser que seja Tenha mais obstáculos Você tem que ter Um pouco mais De força De vontade Mas não quer dizer Que seja impossível Ou de Às vezes nem dificultoso Porque pode ser Trabalhoso Mas o trabalhoso De algo que você gosta Não é dificultoso Exatamente Confia no processo Que vai dar certo Certo? Não Por mais que existam Obstáculos no caminho Obstáculos fazem parte Entendeu? Você quer aproveitar As perguntas Que estão aí? Beleza Tem mais perguntas Ai que beleza Isso que eu gosto Ó No drop O que é mais importante Compra por impulso Ou geração de printing? Printing Bom No drop Você não necessariamente Produz um conteúdo Que nem eu já citei Como acontece na maioria Das campanhas Né A gente Faz uma campanha no Facebook Faz uma landing page A pessoa Entra lá Entendeu? Depende muito mais do impulso Mas Se você quiser Construir um branding ali Você pode Porque isso aí Facilita O processo de compra Do teu potencial cliente É Até comento aqui Pelo que eu vi O que você faz É criação de Branding Branding Você não acha Que isso te limita muito? Tipo só ficar Criando branding? Não É aquilo A gente Eu não fico só Criando branding É porque Foi o assunto Que mais rendeu Aqui no momento Nesse caso Que ele comentou O dropshipping Ficar só criando branding Não limita muito Quem faz O dropshipping Bom Você vai ter que dedicar Mais tempo ali Entendeu? Porque Construir uma marca Gerar confiabilidade Não é fácil Não Porque é muito difícil Né Estava pensando Você criar um site Aí você tem que Criar um Instagram Aí você tem que criar Uma página no Facebook Foi o que você comentou Aí você tem que criar Um marketplace E criar estoque Engraçar o que Sei lá o que Tem que criar Tem que criar Como é que fala Tem que criar Uma página no Instagram Um perfil Uma página no Facebook Perfil no Instagram Isso Perfil no Instagram Confundiu Investiu E você vai ter que criar Uma conta no Facebook Business Vincular essas contas Nessa BM do Facebook Que é Business Manager Que é a conta do Facebook Business Vincular essas duas E aí você Nossa Muita coisa E às vezes a postagem Do Instagram Não é o mesmo tamanho A mesma coisa Que você vai fazer Pro Facebook Às vezes tem que dar Uma mudançazinha Também Algumas tem que dar Algumas ajustadas Exatamente Isso só para mexer Nessa parte É Fora o teu trabalho Que é Fora o trabalho Que é Que é otimizar As campanhas Fazer logística E ver como é que elas Que elas estão performando Nossa Esse criativo aqui Tá ruim Vou trocar Vou colocar outro Como que pode melhorar Porque o meu trabalho É esse né Como gestor de tráfego O que mais a gente Falou aqui Foi trabalho De criação de marca Mas gestor de gestão De tráfego É isso Você fazer campanhas Ali E ver quais estão Gerando melhores resultados Em períodos Predeterminados Fazer as otimizações Nela Para que ela melhore Mais ainda E essa campanha De tráfego Ela é um pouco Tentativa e recerto Ou tem métricas Você fala assim Tem algumas métricas Mas era um pouco Tentativa e recerto A gente começa a fazer A campanha de tráfego pago E percebe Se eu preciso adaptar ela Ou não Bom Toda Toda campanha O tráfego pago Em si Não tem uma receita de bolo Não É embasada em teste Teste, teste, teste Você vai ver lá As vezes assim Você acaba Pô Vou tentar Fazer anúncio No Pinterest Vai que dá certo Vai lá Dá certo É tudo teste Não dá para chegar E falar Ó Eu acho que fazer Tal campanha Assim Assado Vai gerar Um negócio Assim No cliente Vai dar certo Às vezes Às vezes Às vezes É só Se ir testando Campanhas novas Novos gatilhos Aí ver o que dá certo E coloca ela Na Porque assim A gente separa Várias campanhas Campanhas de testes Campanhas já consolidadas Aí coloca essa estratégia Nas campanhas consolidadas E vai testando de novo Porque é aquilo Que nem o Pedro Sobral Fala Que é um gestor de tráfego Que eu acompanho O maior do Brasil Por enquanto Até eu chegar lá Ele fala É Ele fala Que a gente está A uma campanha A um criativo Quer dizer Que estamos a um criativo De duplicar Os nossos resultados Então a gente sempre Tem que estar Melhorando Nossas campanhas Buscando Novas formas De De gerar mais Mais resultado Para o nosso cliente Na nossa campanha Por exemplo Receita de bolo Talvez a gente não tenha Mas a gente sabe Algumas coisas Que não funcionam Numa receita de bolo Então por exemplo Cimento Não funciona muito ali O que seria Esse cimento Nesse caso em específico Tipo Mandar para o nicho Ou não ter o nicho Que você quer Destinar o tráfego pago O que seria Essa coisa meio Algo que Um objetivo errado Um público errado Você fala lá Por exemplo Algo que tem Muitas campanhas Que fazem Muitas campanhas fazem Você Que tem de 18 a 40 18 a 30 anos Aí você vai vendo Um conjunto de anúncios Está direcionado Para pessoas De 35 a 40 Não tem nada a ver Com o criativo E a pessoa não vai Se identificar Que o live vai passar Essa é uma forma Não pode fazer Tem que sempre Verificar as campanhas Às vezes ele colocou Um criativo errado De algum cliente diferente Entendeu O cliente vem de sapato E aí está lá Anúncio de De Espílio Entendeu Não tem nada a ver Aí Pô Vai dar errado Então você tem que ter Atenção ali Entendeu Saber o público Certo E mandar para um público Que tem interesse Tem vários públicos Que você pode usar No Facebook Público de interesse Público de engajamento Público semelhante Às vezes ele Colocar para um público Que tem interesse Nada a ver com O que você está querendo Exatamente E por isso também Que a gente nunca Né Gestor de tráfego Pessoal Além dessa questão De ter engajamento Com o público A gente não apoia Comprar seguidor Ou sorteio Porque afeta O público de engajamento Porque a partir dele A gente consegue fazer Campanhas de remarketing Por exemplo Dar algum desconto Para a pessoa Reforçar alguma oferta Ou criar públicos Semelhantes Para achar pessoas Semelhantes A que engajaram na conta Se tem esses erros Essas pequenas Extorções Exatamente Esse pequeno roubo De game Vamos dizer assim Acaba complicando tudo Acaba complicando Todas as métricas Acham o público Nada a ver E você vai acabar Caçando dinheiro à toa Então por isso Que a gente descarta Completamente A possibilidade De comprar seguidor Eu queria só perguntar Como curiosidade Como é que funciona Esse tema de Se por exemplo Não Que eu vou comprar Não é isso não Por exemplo Quero comprar seguidor Aí eu vou Pagar para alguém Esse cara faz o que? Como é que ele consegue Me dar seguidor? Existem essas contas? Ele cria Um robô que cria conta? Como é que os caras fazem? Ah vai me dar Dez mil seguidor Como é que é isso? É robô? Eu sinceramente Não faço a mínima ideia De como que faz Mas eu acho que Algo que fazem É uma parte automatizada Vai ter Porque Algo que eles fazem É por exemplo Entrar em perfil De ganha likes Em uma foto Aí você coloca O link da foto lá Aí você coloca O teu perfil Aí de repente Isso já aconteceu Com pessoas que eu conheço Que a gente Ia participar De um campeonato E a foto Que tivesse mais likes Ia ganhar Ia ganhar pontos Na competição Aí o pessoal Do meu time Fez isso aí De clicar lá Colocou o link da foto Colocou o arroba Do Instagram E colocou lá Dar likes Aí os likes foram Só que é o que aconteceu É O perfil dela Começou a ser tipo Seguia Duzentas pessoas Do nada Começou a seguir sete mil Entendeu? É desse tipo Eles pegam Um arroba seu E Jogam pra perfis Que já se cadastraram Lá também Entendi Entendeu? Eu acho que é algo assim Foi algo assim que aconteceu Eu imagino que aconteceu assim Porque foi dessa forma Pelo que eu vi Não sei se foi assim Então às vezes até uma pessoa real É Que programou aquilo ali Pra outras pessoas Ganharem seguidores ali E tal Só que aí você tem o preço Dá teu perfil Pra seguir outras contas Que você não sabe quem é E nunca vai nem seguir Não é uma coisa do seu interesse É Exatamente É só alguém ali Que quis automatizar os seguidores Ao invés de Sei lá Tentar viralizar Construir marca Etc 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 É Diferente Mas É quase